Tu sabes que eu não ando bem na multidão Tu sabes que eu nem toco bem o violão Tu sabes que uma andorinha só nunca fez verão Tu sabes, tu sabes, tu sabes Então por que tu finges? Tu sabes que não rola mais me abrir contigo Tu sabes que eu não posso mais ser o seu amigo Tu sabes que me incomodas, tipo um faz sustenido Tu sabes, tu sabes Tu sabes, tu sabes Tu sabes, tu sabes Então por que toda essa dissimulação exacerbada Que me dá nos nervos Tu sabes, tu sabes Tu sabes, tu sabes